Música Os médicos brasileiros interessados em participar do programa Mais Médicos tem até amanhã para se inscrever no novo edital para a reposição das vagas. Caso todas as vagas não sejam preenchidas nas duas chamadas para os médicos com registro no Brasil, o edital será aberto aos brasileiros que se formaram no exterior e em seguida aos profissionais estrangeiros. A previsão é que os candidatos selecionados na primeira chamada iniciem as atividades em fevereiro. O edital do programa está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.